Vitrine da semana com as novidades. Vou começar a mostrar por esse vestido. Esse trabalho, ele é tudo feito manualmente. É uma maxi-flor. Ele foi desenhado e costurado manualmente. Olha que lindo. É um trabalho super diferente. Ele é um coral, um tecido de tricoline fresquinho. Ele tem esse gongumi. E o outro vestido que está maravilhoso. Ele é lindo. Aí tem esses trabalhos de bordado na barra. Vou mostrar de perto. Vou mostrar de perto como ele é rico em detalhes. De perto. Tem esse elastiquinho. Agora esse conjunto. Não perde ela. Um cropped com saia. Tem esse desenho de barrado. Ó, de perto. Vocês conseguem ver. Ele é como se fosse um guiper, mas é toda bordada. Olha a riqueza dessa saia. O volume dele. De perto esse trabalho de bordado. Olha. E outro vestido que eu mostrei no off. E todo mundo pediu ele como que ele é no vermelho. Olha que lindo que vai ficar no Natal. Vou mostrar de perto também. Como ele é rico. Em detalhe. É que nessa luz amarelo. Ele ficou meio coral. Mas ele é vermelho. Essa luz do vitrine. E esses dois looks que eu não posso deixar de mostrar. Principalmente esse off. Pra quem está pensando no look de final de ano. Ele é chique. E esse na praia. Um tecido super fresquinho. Com esse bordado. Ele não é estampado. Ele é tudo bordadinho. Ele tem esse relevo. Olha a leveza dele. Ele tem esse barrado. Ondulado na barra. Na barra da saia. Que faz toda a diferença. Forninha. Forninha. Que é um combo perfeito. Pra quem está pensando nos looks de final de ano. Está tudo resolvido aqui. Queria mostrar mais de perto. Esse tecido. Muito obrigado. E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí